E um projeto do Ministério Público do Estado de Rondônia, que atua no combate à corrupção por meio da ficha limpa, está sendo aí um dos finalistas do prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público. Esse projeto, ele foi desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, no qual a diretora é a promotora, a doutora Joyce Mota, que vai estar falando um pouco sobre o projeto, que é o projeto LIMP. Vocês desenvolveram esse projeto no ano de 2016 e, mesmo sendo recente, já está sendo aí um dos finalistas do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional, felizmente, reconheceu essa iniciativa do nosso Ministério Público do Estado de Rondônia como uma ação de alcance social, de efetividade e positiva para a sociedade, uma vez que promove uma ação preventiva de combate à corrupção, evitando que pessoas que têm condenações criminais ou que têm condenações por atos de improbidade administrativa façam parte dos quadros de servidores dos nossos entes públicos municipais. Sim, e aqui na região do Vale do Jamari, esse projeto aí já teve algumas ações, no qual dois servidores do município de Machadinho do Oeste e também um vereador aqui do município de Ariquemes foram afastados aí dos seus cargos devido a esse projeto LIMP. Isso. O projeto, na verdade, ele tem duas frentes de ação. Numa primeira ação, o promotor, ele fomenta na comunidade, atua em cooperação com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo e apresenta uma proposta legislativa para que se aprove uma lei de ficha limpa municipal. Em Ariquemes não foi necessário fazer esse trabalho, então nós estamos apenas atuando na segunda frente de atuação, que é uma frente de fiscalização, verificando quem são os agentes públicos que têm os requisitos para estar ou não ocupando os cargos públicos e fiscalizando. Em Machadinho do Oeste o trabalho já foi diferente. Lá, a promotora, desde o princípio, desde a iniciativa de lei, ela propôs, ela apresentou essa proposta, o município o acolheu, promulgou a lei e agora já em fase de execução e de fiscalização do projeto, ela verificou duas situações nas quais houve o ajuizamento de ação e houve a retirada de pessoas que tinham condenações dos cargos de gestão do município. Sim, doutora, vocês buscam, dentro desse projeto, então, está aí eliminando pessoas que estão no cargo público trabalhando aí com o ato de improbidade administrativa. A intenção de vocês é que essas pessoas não tenham cargo público, ainda mais esse ano que é o ano eleitoral. Exato. Qual que é o objetivo do Ministério Público? É estabelecer um filtro de moralidade e eficiência no serviço público. Ora, se você tem na sua residência a necessidade, ou na sua empresa, a necessidade de contratar um indivíduo, você tem o cuidado de verificar os antecedentes dessa pessoa. A depender do histórico dela, haverão algumas restrições, haverá alguma dúvida sobre a contratação ou não dessa pessoa, certo? No serviço público não havia nenhum filtro dessa natureza para cargos comissionados, embora para servidores públicos efetivos houvesse essa conferência. Então, veja o paradoxo, a incongruência de você contratar alguém para administrar o patrimônio público, para decidir sobre os principais atos políticos e de gestão dos nossos entes públicos e escolher pessoas que tenham um passado sujo, um passado de lapidação do patrimônio público, de apropriação indevida, de manipulação inadequada dos bens públicos. É totalmente incongruente. Então, o Ministério Público entende que se essa pessoa já tem um registro condenatório, ela não tem requisitos mínimos para algo tão sensível, tão delicado e tão importante. Então, trata-se de uma atuação preventiva, para que, se ela já fez uma vez, ela seja impedida a estar novamente nos quadros da administração, para que não tenha oportunidade de fazer novamente. Excelente. Doutora, eu quero parabenizar, então, a vocês aqui do Ministério Público de Rondônia, por ser o finalista e representar a nível nacional o Ministério Público aqui do Estado e, como estamos em um ano eleitoral, qual a mensagem que você deixa aos nossos telespectadores? Bom, eu não sou promotora eleitoral, mas o pleito eleitoral, ele é a base, ele é o primeiro passo para que nós tenhamos ações mais limpas, ações mais probas. A escolha do candidato que vai decidir sobre a vida de todos nós, ela é um dos atos mais importantes do cidadão. E o segundo ato é fiscalizar, acompanhar. A minha sugestão é que as pessoas estudem não só o discurso e as propostas. Verifiquem se os seus candidatos têm propostas, se são propostas razoáveis e execuíveis, ou seja, se ele não está prometendo absurdos, mas que, sobretudo, conheçam a história. Saibam quem é essa pessoa. Não é o discurso que fala por si, é a história que fala por si. Então, que a nossa população saiba, sobretudo, tenha paciência. Hoje, em tempo de rede social, gostam tanto de investigar tudo. Eu digo assim, quando você vai fazer uma amizade, vai escolher um relacionamento, as pessoas têm o hábito de investigar quem é essa pessoa. Então, investiguem quem é essa pessoa que quer um ato de confiança de tamanha importância que é o voto. Investiguem a vida do candidato e se a vida dele, a trajetória de vida registra atos de luta pela comunidade, de uma vida honesta, de uma batalha realmente idônea pelo que é do povo, pelo bem comum, aí sim deposite esse voto que, para nós, é tão importante no momento de tanta mudança do nosso país. Excelente. Agradeço a sua atenção e a sua disponibilidade aqui com nós, do SBTR e Quemes. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Tá bom.